Boa noite, presidente, doc, Lucas, Lucas Greco, a mesa, o Zé, Magal, por favor, passe o vídeo para mim, por favor. Nesta segunda-feira 27, o portal RCA acompanhou desde as 5 da manhã os ônibus que fazem as linhas Vale Verde e Roxo. Pudemos verificar em loco que os ônibus circulam de 10 em 10 minutos, porém, alguns carros com uma pequena margem de atraso, mas dentro da normalidade. Não circularam totalmente lotados, estavam em nível 3, que significa algumas pessoas em pé, como nos explicou os fiscais da aviação Paraty que estavam no bairro monitorando a linha. Antes das 5 da manhã, Tânia Silvestre, que lidera a campanha para que o ônibus volte a fazer a rota antiga, já estava no ponto inicial do Roxo, monitorando os horários, pois, segundo ela, alguns carros passam direto por alguns pontos e moradores acabam perdendo hora. No tempo em que nossa equipe permaneceu no local, não constatamos nenhum ônibus que tenha deixado passageiros para trás. Um ônibus extra foi colocado às 6h20 para fazer apenas o Roxo e saiu do bairro com 6 pessoas. A meu ver, o extra deveria fazer a rota toda e não só o Roxo, senão acaba ficando inviável. Também percebemos um carro da prefeitura que circulava no bairro, portanto, nada de anormal nas linhas. E algumas pessoas com as quais conversamos nos pontos disseram que essa mudança foi positiva. Obrigado. Por isso que eu acho que a melhor coisa é o diálogo, sem contaminação nenhuma. Então, eu acho que, inclusive, eu já falei com o presidente, quinta-feira, os membros da comissão, às 10h, a gente vai reunir com o prefeito, Câmara, eu acho que representante do Conselho dos Usuários, Paraty, o Nilson Carneiro, eu acho que nós temos que reunir todo mundo e o diálogo. Eu acho que uma parte está falando, vocês viram aí, eu acho que a jornalista é uma jornalista que eu respeito, falando essa reportagem. Veio aqui uma moradora, então eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é sentar, conversar, o diálogo. Boa noite. Boa noite.